Uma cidade assustada, batalha na bacia leiteira de Alagoas volta a ser manchada de sangue. O vereador Neguinho Boiadeiro foi assassinado ontem quando saía da Câmara Municipal. A família acusa a prefeita Marina Dantas e o marido, Paulo Dantas, pelo crime. É mais um capítulo de uma história marcada pela violência. O corpo do vereador Adelmo Rodrigues de Melo, o Neguinho Boiadeiro, havia sido periciado no IML de Arapiraca. Chegou em batalha à noite, acompanhado por um forte esquema de segurança. As ruas desertas confirmavam um clima de medo na cidade. Várias viaturas circulavam pela madrugada para evitar outra ação de pistolagem. O reforço policial veio de Maceió e do batalhão de polícia militar da região. Nós estamos com a guardação do BOPE fazendo rondas e algumas viaturas em pontos específicos, fazendo bloqueios, como também os chamados pontos base, dando segurança tanto ao pessoal da vítima, como também em outros pontos. O vereador Neguinho Boiadeiro foi morto ontem com vários tiros, quando saía da Câmara de Vereadores. O segurança Joaquim Piroá ficou ferido. Esta mulher ouviu os disparos. Teve um bocado de tiro, mas nós não vimos que nós estávamos dentro de casa, nós só escutamos os tiros. O filho do vereador assassinado não tem dúvidas. A morte do pai foi encomendada pela família do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Dantas. O crime, quem mandou foi Paulo Dantas, filho do presidente da Assembleia, Marina Dantas e o policial civil Ilds. Você tem a certeza disso? Tenho certeza que foi eles três, que meu pai não tinha intriga com ninguém, só esse povo que queria destruir a gente. Instantes depois do crime, José Emílio Dantas, sobrinho de Luiz Dantas, foi baleado em casa. O crime teria sido uma vingança do filho de Neguinho Boiadeiro, mas a família nega. Esses vídeos de celular mostram Emílio sendo resgatado pela polícia. Ele foi levado de helicóptero ao Hospital Geral do Estado. Aí, gostoso, nós estamos aqui. E vivo. Graças a Deus. Muito vivo, graças a Deus. Por conta dessa briga política no município, o vereador Adelmo Rodrigues de Melo, o Neguinho Boiadeiro, sempre andava com segurança. A casa onde morava é protegida por cerca elétrica e tem várias câmaras espalhadas para todos os lados. A briga política das famílias Boiadeiro e Dantas teve início em março de 1999, com a morte do ex-prefeito José Rodrigues Dantas, o Zé Miguel. A confusão ficou mais acirrada em 2006, quando as duas famílias voltaram ao desentendimento. O problema maior que teve aí foi com o meu primo, que matou um sargento. Esse sargento é pai dos policiais civis Eudes. E o cunhado do Paulo Dantas estava na hora no carro, a bala perdida matou ele. Entendeu? E esse crime foi em 2006? Exato. Aí o que foi que teve? Eles prometeram vingança. E era cumprido. Mataram meu primo já, o que matou eles, eles mataram meu primo. E agora, do nada, mataram meu pai. Sem meu pai, tem nada a ver com nenhuma questão aqui em batalha. Em entrevista ao portal Sete Segundos, a viúva e a filha de Neguinho Boiadeiro criticaram a atuação do governo do Estado. Elas acusam o Estado de usar a polícia contra os boiadeiros. O governador ligou nesse instante para o subsecretário de segurança que estava no hospital, dizendo que era para prender o meu irmão, que onde ia achar-se, era para prender em flagrante. Então, é governador, é para você, ninguém tem medo não. Que eu já perdi meu pai, eu não tenho mais nada a perder não. Nós somos a casa da prefeita Marina Dantas, que mora com o esposo Paulo Dantas, ambos acusados de matar Neguinho Boiadeiro. Mas não fomos recebidos. A prefeitura não funcionou nesta sexta-feira e todos os serviços foram suspensos. Durante a saída do caixão, o filho de Neguinho Boiadeiro pediu que a Polícia Federal entre na investigação. Sou pior que a Vardia. Meu pai nunca fez o mal na cidade de batalha nenhuma do Estado. É isso que eu tenho a dizer. E que Marina Dantas e Paulo Dantas pagam pelo que fez. E o filho do sargento, também o Eudes, policial civil, eles pagam pelo que fizeram. Eu quero a Polícia Federal nesse caso, não quero estadual. O segurança de Neguinho Boiadeiro, Joaquim Pirauá, está se recuperando na enfermaria do Hospital do Agreste. Já José Emílio Dantas recebeu alta. Nem o governo do Estado, nem a Assembleia Legislativa vão comentar o caso. E a polêmica sobre a taxa do estacionamento no shopping de Arapiraca parece que chegou ao fim. As informações com o Ângelo Farias, do portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Alô, você Sabrina. Muito boa tarde. Olha, a novela do shopping de Arapiraca chegou ao final, pelo menos por enquanto, né? A decisão ontem da diretoria foi de redução dos valores do estacionamento. Pressionados pelo Procon, pela Associação dos Logistas, pela imprensa local e pela sociedade, o shopping resolveu recuar de certa forma. Os carros continuam pagando o valor de R$ 6,00, mas o tempo de permanência será estendido de 3 para 4 horas e o ticket adicional será de 4, sem cobrança de taxa extra. Significa dizer que depois de 4 horas no shopping, os clientes com carro pagam R$ 10,00 sem limite de horário. No caso de motos, o preço continuou de 4 e de permanência serão mantidos, mas o tempo de tolerância acabou também aumentando de 10 para 15 minutos. O shopping também, para amenizar a situação, lançou várias campanhas e promoções. Bom, e para a gente trazer mais informações, hoje pela manhã a polícia realizou uma grande operação aqui no município de Arapiraca. As informações que chegam da Polícia Civil e na Central de Polícia é que vários mandados de prisão, ao todo os 9 mandados de busca e apreensão, foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital, visando o combate do tráfico de drogas na cidade. Os mandados foram cumprisos no bairro Batingas, Planalto, e duas pessoas foram presas. A Dilso Pereira Silva, de 34 anos, foi detida em seu mercadinho no bairro Planalto. Com ele, os policiais encontraram maconha. A Dilso já responde para o processo e para o porte legal de arma de fogo. No mesmo bairro, foi preso Joabes Bispo da Silva, de 27 anos, com cocaína, crack e revólver calibre .38, com três munições do mesmo calibre. Com ele, também havia uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma motocicleta usada para o transporte da droga. Todo o material apreendido foi levado para a Central de Polícia de Arapiraca. Essas são as informações de hoje no JD. Se você quiser saber mais, acesse setosegundos.com.br. Agora é com você, Sabrina. Obrigada, Ângelo. A semana foi complicada aqui no Estado. É hora de rever os principais fatos mostrados no JD, na semana em um minuto. Você viu na segunda-feira que a estação do Jaraguá começou a operar. A nossa equipe de reportagem flagrou os sinais sonoros sem funcionar. Um perigo para motoristas e pedestres. Na terça, mostramos que, depois da demolição das barracas da Praia do Francês, a Justiça determinou prazo para a derrubada de estabelecimentos na orla da Barra de São Miguel. Acidente em União dos Palmares entre dois veículos deixa sete pessoas mortas. Este foi o nosso destaque da quarta. Na quinta, exibimos reportagens sobre outro grave acidente. Um ônibus escolar capotou na zona rural de Marechal Deodoro. Um estudante de 11 anos morreu. E hoje você acabou de ver o retorno da disputa sangrenta no município de Batalha. A briga entre os Boiadeiro e os Dantas. O vereador Neguinho Boiadeiro foi assassinado e duas pessoas ficaram feridas. Campeonato Brasileiro. Restando apenas quatro jogos para o fim da Série B, o Série B continua na briga para fugir do fantasma do rebaixamento. O jogo vai ser neste sábado. A partida da trigésima quinta rodada vai ocorrer fora de casa, em Campinas, interior de São Paulo. O adversário será o Guarani e a bola vai rolar a partir das seis horas da noite. Atualmente, o Galo ocupa a décima quarta posição com 42 pontos. E caso vença a equipe paulista, o time alagoano pode ganhar até três posições na tabela de classificação. Boa sorte, Série B! No próximo dia 15, o Teatro Deodoro completa 107 anos de história e tradição. E para cantar os parabéns, a diretoria do teatro organizou uma programação especial com várias atrações gratuitas ao público. Mais de 100 anos de história. Este palco já foi cenário de muitos espetáculos. Artistas renomados como Paulo Altran, Roberto Carlos e Gal Costa já passaram por aqui. Construído pelo arquiteto italiano Luigi Luccarini, o teatro reflete nas poltronas e camarotes as influências do finalzinho do século XVIII, colonial e neoclássica. Um luxuoso lustre de cristal enfeita o ambiente, que comporta 650 pessoas. Pela sua imponência e importância, ficou conhecido como o Templo das Artes de Alagoas. E quem já está aqui há mais de 30 anos iluminando a casa, sabe bem o significado deste lugar. Não é mesmo, careca? Eu estou me sentindo quase um matuzalém, né? Junto com o teatro com 107 anos e eu junto deles. Daqui a pouco eu vou estar enveredando e vou estar uma alma empenada aqui dentro, né? Não é que ninguém mais se aposenta, então vou ficar com uma alma empenada aqui no teatro. O Teatro Deodoro completa 107 anos no dia 15 de novembro, mas quem ganha o presente é o povo alagoano, porque a Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas preparou uma programação especial e recheada de atrações durante toda a semana. E o melhor, algumas apresentações são gratuitas. O maior desafio e o maior prazer ao mesmo tempo é estar buscando formas, maneiras, estratégias e ferramentas para fomentar e valorizar a produção artística local nas suas mais diversas categorias. Uma das atrações são os palhaços Noris e Tampico. Eles fazem parte do grupo Clown de Quinta e vão se apresentar na Praça Deodoro no dia 17, às 4 da tarde. E garantem muita risada, viu? Com certeza, boas risadas, a magia do teatro, o circo, o palhaço, a dança e o malabares, tudo junto, todo mundo rindo e felicidade. Ser convidado para um aniversário, para a gente cantar um parabéns, é muito legal para a gente enquanto grupo, para o público, o Maceióense também é gratificante. Outra apresentação, também gratuita, é a do grupo de dança afro, a Eurum. Eles vão fazer uma performance no dia 15, às 7 da noite, no hall de entrada do teatro. É o segundo ano que a companhia participa da festa. A gente vai estar trazendo para quem vier assistir, a toda a comunidade negra, todos os abertos que queiram conhecer o trabalho da companhia, tantos figurinos coloridos, como a performance, expressão, dança, canto, vai estar tudo isso envolvente no espetáculo. As atividades de comemoração já começam neste sábado e seguem até o dia 19. Os ingressos já estão à venda, de terça a domingo, das 2 às 6 da tarde, na bilheteria do teatro. Ótima programação, parabéns Teatro Deodoro. Samba, pagode, rock e show para criançada. Opções não faltam para este final de semana. Veja as nossas dicas da virada cultural. Nesta sexta-feira, o Exalta Samba volta a Maceió para tocar os maiores clássicos da carreira. Anota aí, o show vai ocorrer no Maceió Shopping às 10 da noite. Já no sábado tem prévia e não é de carnaval. O Festival Maionese vai queimar a largada para apresentar as bandas hardcore nacionais e regionais. Vai ser na sede do coletivo Afrocaeté, às 9 horas da noite. Ela está voltando para Maceió. Solange Almeida preparou um show especial neste sábado. Será no Maicai a partir das 11 e meia da noite. A dica agora é para a criançada. Tem Ladybug no domingo. A heroína mais famosa que vive os dilemas de adolescente e ainda salva a cidade no final do dia. O show vai ser no Espazio Gat às 4 da tarde. E a dica para o domingo é o concerto Vozes pela Paz. Ao vivo, o Adson Correia tem mais informações. Boa tarde, Adson. Dois cantores vão ser homenageados. Quem são esses cantores? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão acompanhando o JD. Uma ótima oportunidade. Mas os cantores são Gonzaga e Dominguinhos. E para falar sobre esse evento que vai ocorrer no domingo, dia 12, está ao meu lado aqui o diretor artístico do concerto, o Licurgo Espínola, que vai trazer maiores detalhes de como vai ser o domingo. Boa tarde, estamos ao vivo. Boa tarde. Como é que vai ser? Boa tarde, Maceió. Bom, é o primeiro concerto Vozes pela Paz de Gonzaga e Dominguinhos. Esse é um concerto muito lúdico, muito colorido, muito alegre, com grandes cantores, com orquestras filarmônicas de Alagoas, com o coral Sesmac. Vocês podem ver que ele vai ser bem alegre. A gente vai estar lá com dois atores fazendo Gonzaga e outro fazendo Dominguinhos, para que a gente possa ter essa brincadeira, né, de estar o Gonzaga e o Dominguinhos e ser homenageados no palco. Eu estou percebendo aqui o pessoal trabalhando, preparando esses chapéus aí. Sim, fizemos uma oficina aqui. Quer dizer, em cada chapéu ele é personalizado, é único. Isso é para a orquestra filarmônica, para a gente dar uma leveza para a orquestra, para a gente, para a gente juntar de branco, com esses chapéus coloridos. Então, cada um vai ter um chapéu exclusivo. Tem muita novidade, né? Tem, com certeza. Isso vai ser muito bom. Domingo, agora, dia 12 do 11, às 20 horas, no Teatro Gustavo Leite, primeiro concerto Vozes pela Paz de Gonzaga e Dominguinhos. Compareça, os ingressos estão acabando, hein? Corra lá! E vai ter a participação da cantora Wilma Araújo, que está aqui comigo. Wilma, tudo certo. Vai ser um show maravilhoso. Vai ser um show incrível, com artistas de nome, como Chambinho da Cordeon, Cezinha, Terezinha da Cordeon, Eliezer Cetom, Geraldo Cardoso, artistas alagoanos e a filarmônica, o coral do Sesmac, maravilhoso. Certo. E só lembrando, pessoal de casa, é dia 12, no Teatro Gustavo Leite, no Centro de Convenções. O horário, às 20 horas e os pontos de venda, no estande Viva Alagoas, no Maceió Shopping. E a gente finaliza essa participação aqui. Temos o que para finalizar? Eu vou fazer uma canção de Dominguinhos e vou emendar com a canção de Gonzaga. Então, vamos lá. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó assim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. E vamos para a Gonzaga. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade, então, se assim é bom para o cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever. Saudade, então, se assim é ruim, eu tiro isso por mim. Que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar para os braços do meu xodó. Saudade, assim faz roer, amarga, que nem de ló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio a cantar. Vamos ver, Dominguinhos, vamos ver, Gonzaga. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Sabrina Scanone segue com você. E não esquecendo, dia 12, às 8 horas, no Teatro Gustavo Leite. Watson, muito obrigada pelas informações. Excelente dica, um bom final de semana para você. E veja no próximo bloco. Hoje é o dia da prevenção de combate à surdez. E também estamos no mês de alerta ao zumbido no ouvido. É o novembro laranja. Saúde auditiva é o tema da nossa entrevista de estúdio. É depois do intervalo. E aí E aí